Na chuva é sombra, na mão estranha, já me confiava Deu uma velha, só me a mentira, já me confiava Com o exército, não se impede, não se solta a favor de Deus O que fechava, só me saindo de sala, já me confiava Com o morado, se desejou, ver assim se enredou Com o exército, não se impede, não se solta a favor de Deus Amém